Sessão da Câmara Oferecimento Cristina Ortiz, Clínica de Beleza e Estética Luiz Felipe Lenin, Corretor de Imóveis Clínica Veterinária Rehabilitare Actus Assessoria Empório Natural Salvo da Terra Ayrton Celso Rec, Corretor de Imóveis Cafeteria Flamboyant AEA, Advocacia e Consultoria Jurídica Imagibs Lanches Eu acho que ali no bar, todos os vereadores pediram aqui, aquela lá na esquina daquela casa do peixe Eles acham que botaram o saio e vim botar o lançamento Baixou lá, essa semana mandou no chão Colocaram uma parte do lançamento, eu acho que talvez por causa do terreno ruim Colocaram o saio, mas eu vou lá olhar de novo e coloque mais saio Coloca o lançamento de até conclusões Para que os moradores não sofrem, porque aqui na lista vai fazer aniversário daqui a uns dias Vai de poucos dias fazer aniversário Na rua que deram, eu já fiz, eu acho que 4% Ali na esquina perto do mar, baixou tanto E tem ali um concreto Os caras estão arrancando a borra, um pedaço da suspensão Ou estão arrancando o protetor do carro Eu fizia uma série de vezes, não, para que a Prefeitura fizesse Porque não tem mais o que fazer Cada junho que dá a baixa, porque aqui tem um concreto em cima do agonho E ele foi feito com um imenso Provavelmente ali tenha uma imenso, ele foi colocado uma argila até correta Você está o casamento em cima da sociedade que não está Mas agora está um caso Tive que o secretário de obras Dê uma olhada lá e faça a parte mais concluída Para não ter problema ali Desde a Misa, até ali está bastante ruim Mas em dois ou três lugares é necessário um conselho urgente E ainda, para que os veículos possam passar Porque está a sorte de dois lados na rua Porque sem opção para desviar Você tem a opção não Eu, ano passado, 20 de março Comitou o prefeitito para ir lá na cachoeira Para olhar a situação da estrada O prefeito desde lá Mandou fazer o serviço Fizeram uma parte do serviço Não conseguiram fazer o restante E Virou um carro Mas o secretário de escritório não tem Duvida aí Eles foram lá Fizeram uma parte mais complicada Até era uma ajeitada Quando a estrada Precisa botar um pouco de ensaio Mas as partes Que muitos que não tinham Pouco passar Foi ajeitada Tá bom Agora dá para passar Tranquilo Só falta três colores de ensaio Para ligar um trecho E com a chuva Eu fui encarregado Eu fui encarregado pelo Doutor Paulo Para trazer essa casa O seguinte Está mais ou menos Acertado o dia já Para a assinatura do governo Eu fui encarregado do governo E também Quando essa área sabe Que isso é uma coisa Confucada Mas vai resolver um monte Do nosso problema Da quarta Está aqui Eu não Não vou ler Eu não dispenso Mas ele Está melhor a mim Porque isso aqui Foi um problema Complicado Desde a administração passada Ninguém entendia Isso aí E um dia Eu fui chamado Como Como atuante Da Responsável Do Departamento De Saúde E é enorme Obrigado por isso Que o aberto O acendimento Institui pelo Efe Está quase Está Ocologia Fui chamada Da promotoria Presidente da casa Fui lá Fui chamada também De casa Pela área E eu vi Que não havia Uma busca de acento Nem na parte Constitucional Nem na parte Constitucional Era advogado Do lado Advogado do lado Foi na sua Advogado Constitucional Advogado E não havia Um acento E o promotor Impressionou Que a Câmara Naquela hora E até a advogada Tinha um problema Com a advogada Dependia a parte Da astrologia Porque eles queriam Que a Câmara votasse Tinha um decreto Durante a década Tinha um problema dele A Câmara Não vai votar Nada que venha Se votar é rápido Mas a gente vota aqui Só uma coisa errada Aqui é compromisso Vai votar um compromisso Desse Uma área Do município Que foi mal conduzida Então não tem O que fazer Mas Na segunda reunião Eu já tinha Preparado Conversado com o prefeito Tomei assim De fazer um Um tipo de um acento E eu procuro dar um acento Com a promotoria Que foi Passado Tinha dez dias de prazo Esse dez dias Foi decidido Que O Paulo Maraçute Que é o proprietário Que fez a construção Lá Concordaram Então Em Dar ao município Um tempo de Um tempo de Atendimento Daquela proposta Que eu fiz Ele aceitou O governo E hoje O governo está Provavelmente Dentro de Dentro de um mês Talvez Nós já temos Alguma coisa Defendendo Aí vem uma história Porque não é só O governo Não é o governo É o hospital Com O hospital Com A parte Do governo Para assinar Esse documento Mas agora Nós temos o documento Se não for assinado Nós vamos para cima Porque tem uma coisa A situação Está aí Quero dizer para vocês Uma coisa A situação Do caço De Entidades Da prefeitura Transportando As pessoas É muito grande Você não vê O que vai sobrar Do dinheiro Antes de começar A atender E por enquanto É só A quimioterapia Se nós tivéssemos Um aparelho Do arco Pelo governo Pelo governo Federal Que gasta Estava hoje Estampado O governo Federal está gastando Seis mil Reais Seis mil Milhões de reais De Propaganda Eleitoral Por semana Você deseja A fortuna Díssima Quando Eu mando Um aparelho Para que As pessoas Sejam atendidas Porque é muito Difícil Quem conhece Essa área Sabe A dificuldade De quem faz Radioterapia E faz Radioterapia E a gente O governo Não pensa nisso É isso Díssima 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 Díssima